Agora foi. Alô? Preço descontado é uma desgraça total. Fica essa fantasia de que o cara olha PL ou VPA, uma baboseira dessa, e chega à conclusão que o preço está descontado. O preço não está descontado nada. O seu pensamento é que o mercado só tem idiota e o único esperto é você. Então você descobre que o preço está descontado e que você vai ficar rico fácil porque o VPA está sei lá o quê. Então não tem nada simples na bolsa que você olha só um marcador e pronto. É realmente absurdo o efeito do tempo. E por isso que o chat se chama Você Não Quer Ficar Rico, porque você não foca em tempo, você não foca em aporte. Você foca em taxa, você foca em realizar lucro, você foca em preço de compra, você foca em cotação, você foca em rentabilidade. Mas vocês estão de brincadeira, dinheiro não aceita desaforo, vocês ganham dinheiro fácil. Então você vai olhar 4.200 sócios de uma empresa que não tem receita. Não é nem que não tem lucro, não tem receita. O que você acha que vai ganhar com isso? Aí você vai ver o gráfico de cotação, só cai, sabe? Então é brincadeira isso. Agora, quando você pega uma empresa como a Ambev, por exemplo, eu não estou indicando, mas é só comparativo, aí o pessoal, ah, está caro, ah, não vai subir mais, não tem mais potencial de alta, não tem não sei o quê. E, quer dizer, está tudo maluco. Então o sujeito vai e vira sócio das que não dão lucro porque tem potencial de crescimento. E daí que tem potencial de crescimento? Como é que vai crescer sem dar lucro? Então, fica uma tara maluca de ficar investindo em empresa que não dá lucro e achando problema em empresa que dá lucro, sabe? E acham que isso é teoria contrária. Isso não é teoria contrária a nada. Isso é teoria ficou doido, teoria confusão mental. O marketing do Bullshit é muito bem feito. Então, se você ficar olhando, você não vai resistir. Bota na sua cabeça, você vai comprar no topo e vender no fundo. Você vai comprar no topo e vender no fundo. Se você ficar olhando cotação, dividendo, notícia, você vai comprar no topo e vender no fundo. Olhar essas coisas todas vão te destruir. Para de olhar. Não me venha com essa que você olha só de brincadeira. Você olha só para o hobby. E ficar olhando essas porcarias, hobby, desde quando? Vai arrumar um hobby decente? Vai praticar esporte? É mentira. É mentira. Você não olha numa boa. É mentira. Você está mentindo para si mesmo. Você olha porque você tem necessidade de olhar, porque você tem necessidade de se convencer a gerar seu patrimônio, porque você tem necessidade de perder. O seu meio ambiente é para você captar a oportunidade, escolher o melhor investimento, seguir aquela coluna idiota de jornal dos melhores investimentos do mês e ficar rico numa cacetada. O seu cérebro não foi feito para você ficar rico de forma tediosa, que é a única forma de ficar rico, que é poupando todo mês, é criando, estudando e se tornando um profissional melhor para ganhar mais, poupar mais, e todo mês poupar e ir ficando rico devagarinho, sem emoção. O seu cérebro é para emoção, o seu cérebro é para cacetada, é para face trade, é para ter 18 monitores e aproveitar a oportunidade. Você chega para o cara e fala assim, você sabe que a maioria perde na bolsa? Sei. Você sabe que a maioria nunca enriquece? Sei. Você sabe que a maioria só faz besteira? Sei. O que você vai fazer na bolsa? Vou fazer igualzinho a maioria. Todo dia alguém me pergunta, Basta, quanto eu coloco em ações? Aí todo dia eu respondo a mesma coisa. Só coloca aquela quantidade de dinheiro e se a bolsa cair 80% e ficar em queda durante 8 anos, você fica calmo. Aí o cara diz, legal, Basta, vou fazer isso. Aí a bolsa cai 20% durante 6 meses e o cara fica estéreo e já quer vender tudo. Então eu tenho que dizer, você é burro assim mesmo ou você está de sacanagem? Eu tenho que responder isso. Olha só, é o que eu chamo do continha e detalhinho. O continha e o detalhinho nunca entendem nada. Porque ele fica na continha e no detalhinho e nunca entende nada. Diversas vezes lá no site o pessoal vem com umas contas e eu falo, eu não sei fazer essa conta, mas eu sei que está errado. Vocês têm que entender os conceitos. Não faz a menor diferença se nada está dolarizado ou não está dolarizado. Entenda o conceito. É claro que a maioria... Aí você fala assim, porra, buy and hold, não sei o quê, poupa. Porra, trabalha, poupa para você enriquecer. Aí o burro fala assim, ah, se a maioria fizer isso. Porra, a maioria nunca vai fazer. A maioria vai continuar burra. Cabe a você deixar de ser burro. Aí você fica usando esses argumentos, você vai continuar burro. Burrice é algo que se cultiva. Você fica ali, fica ali, fica ali e vai cultivando a burrice com esses argumentos. Tiago, fica de olho aí. Começou de bullshit, tira do chat. Quem quiser bullshit, está cheio de youtuber aí para vocês irem lá e ficarem falando bilionário, que campers, as sardinhas todas. Vai para lá, sai do meu. Começa a tirar esses caras todos aí. Começou essas bullshitadas, tira do chat. Ó, tô avisando. Vai sair. Começou de bullshit, bane. Começou de falar que, é, os caras querem pagar de sei lá o quê do Baster. Bane. Bane, bane todo mundo, Tiago. Bane. Tira daí. Ah, se danar, vai para o site de sardinha.